e fala galerinha beleza tudo bem com vocês segundo vídeo de hoje do dia primeiro de fevereiro de 2020 né e galera é eu esqueci de falar para vocês no vídeo que eu fiz logo cedo falando a respeito sobre o emote né que ela ainda conseguiu e fez lá só você vir aqui em eventos e tá aqui o plano da operação foi meta alcançada de 600 mil pré-vendas do passo de elite né só você vir aqui aqui ó fazer login tá quando você clicar aqui ele vai direcionar para um item desse aqui onde você vai trocar aquilo ali pelo pelo emote tá o emote é esse aqui ó eu já troquei por isso que não tá aparecendo meu bem bacana né depois do salto aqui ele igual arruma a gravata mas o vídeo não é sobre isso não galera o vídeo é para falar a respeito disso aqui ó vamos entrar aqui no meu cofre deixa eu mostrar aqui para vocês outros olha aqui ó eu já coletei duas fitinhas faixa de áudio como que você vai coletar né mano então esse vídeo é para te ajudar a coletar de um jeito mais fácil você vai fazer o seguinte galera o jeito mais fácil que tem é você pegar porque ela não tem local próprio para aparecer no mapa né então ele vai aparecer em vários lugares não tem um lugar específico para aparecer e também eu só testei em bermuda mas testem em purgatório e fala se vai aparecer para vocês o que vai aparecer é uma caixa parecida com essa que tem aqui atrás estão vendo aqui ó vai ser uma espécie aqui que você vai ter que dar soco da tiro para você destruir ela eu recomendo você ir com habilidade do clá ativada eu tô com a minha aqui ó minha tá leve o 5 tá então vou te falar aqui não que eu tirei aqui vou com a do clá porque porque ela não faz barulho mano então outras pessoas que tiverem perto não vou ver no mapa a minha setinha acesa lá o atirando então eu acho e eu acho isso bem mais fácil tá e outra dica é você pegar é pegar o celular da sua mãe do seu pai da sua irmã sei lá seu irmão e você tem uma conta local lá nível iniciante e você se chama nela como eu vou fazer agora aqui ó pronto essa aqui é uma conta boot né iniciante e assim eu posso começar a partida em duo tá então eu que que vai acontecer eu vou encontrar muito boot na partida o que vai fazer com que seja mais fácil para eu coletar rapidamente as fitinhas né tem uma dica velho que eu acho que muita gente faz isso né eu vim só descobrir agora que o pessoal tava fazendo isso mas eu quase não uso isso tá eu prefiro ir fazendo mesmo as missões mas é desse jeito aí tá então como é que você vai fazer você vai fazer assim pronto quando começar a você entrar você vai lá no seu lado do seu ajudante dizendo assim do seu boot e você sai da conta lá você fecha free fire lá tá ele vai dar como se tivesse quitado aqui do lobby você pode ver eu tenho muito boot muito bacana né ó pronto que tem você vai ver aqui que vai aparecer aqui já que tô bom e agora você vai entrar na partida normal mano né só que a diferença é que tá cheio de boot assim também aqui não tem tão boot não tem uns três play aqui hein para ver se tem player o que que eu vou fazer ó joga um bichinho desse aqui ó abrir pronto agora é só esperar aqui um pouquinho ó agora vem aqui em detalhes olha o tanto aqui ó isso aqui é player tá vendo ganhar diamante aí ó bom então assim eu posso saber se tem gente ou não mano eu vou jogar outro aqui ó e aqui não tem ninguém vindo agora que veio aqui ó então eu sei que já não tem só boot tá vendo então não é tão muito então você tem que ir meio cauteloso né e agora na partida você vai entrar praticamente solo versus do porque eu já quitei da outra conta então ficou mais fácil agora mas ainda tem muito boot não quer dizer que vai vir só boot né e o local onde que tem o lugar que eu achei mais fácil foi bem aqui ó plantaixo e nesse pedaço aqui eu revi a sai plantaixo o lugar que eu achei mais mais digamos mais necessitas mas agora vou cair em outro local aqui para ver se tem aí você que você faz cara que eu vou pedir para você vem aqui nos comentários e comenta aí onde que você tá achando a onde comenta assim o nome da cidade perto de que que você tá achando é aquelas caixinhas de som para tá ajudando aí os outros as outras pessoas né que eu tô aqui ó lá eu já achei uma ali na frente tá vendo ali na frente ele é uma e a outra ali ó aqui tem tem várias aqui ó coca tua tá eu só vou pegar uma arma aqui porque eu vi um carinha caindo aqui no radar para mim desaparecer ele caindo ali deixa eu ver se eu acho uma arma que se não achar eu vou descer aqui logo lá eu vou pegar aquele lá ó lá ó já vou lá pegar logo aqui na como eu tô com o clá então não vai ser preciso é eu tá muito tiro né mano claro já vai fazer um estragozinho legal nessa caixa aqui tá ó oitenta agora só descer o corrente aqui ó ó mano tá conexão pronto uma fitinha aqui ó já achei aqui eu vi outra ali em cima vou lá sem arma mesmo dá nada não agora era para eu ter colocado aquela né para correr um pouco mais rápido só que o Joseph ele faz só que o Joseph é mais olha escutei alguém dando suco para mim hein se o cara tiver arma já tô na roça e olha ali ó tem um vindo ali com arma eita isso aqui não é boot não hein E aí E aí corre 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 meu Deus do céu fiquei na merdinha Ah velho tá lagado demais mano tá muito lagado velho até doido já tava no couve o cara me matou mas é isso aí galera aí pronto tá aí ó peguei minhas fitinha já peguei quatro aqui ó eu não vou usar porque na minha conta eu não preciso a o que o prêmio que eles estão dando eu já tenho né mas para você aí espero que possa te ajudar mano aí na para você conseguir ó pronto agora só você vir aqui ó e trocar aqui pelo que você quer no caso eu quero o os emblemas só isso que me interessa porque aí ó não passa aqui ó vou completar ele mais fácil coletar tudo pronto já peguei esse que dá acho que aqui ó dar grosa para quem ainda não viu a premiação mano eu esqueci até de fazer ó aqui ó essa camisa que legal da hora né aqui a primeira skin a primeira skin vai ser com 50 emblemas eu tenho só 10 e falta 40 velho bem agora é só correr atrás fazer as missões bem galera espero ter ajudado vocês aí comenta aí se vocês estão pegando o que que vocês vão trocar em que que vocês vão trocar né aliás os toques de vocês beleza vou ficando por aqui eu sou Marcelo apontes e galera ficou horrível e eu morri rapidão porque eu tava com a famas e tô morrendo de sono aqui tá só acordei para gravar aqui para vocês mais tarde tem live aqui se inscreve ativar as notificações fiquem todos com deus e eu fui e aí